Bem-vindos ao circuito de Barcelona-Catalunha, um circuito de ótimas provas nos últimos anos. Esperamos que a corrida de hoje ofereça mais um capítulo emocionante. O destaque no momento é para Nico Rosberg. Ele passeou para conseguir a pole ontem. Tamanha foi sua vantagem. Se não tiver nenhum problema mecânico, ele está em ótima posição para a corrida. Ele com certeza vai querer terminar esse fim de semana em alta depois do fantástico desempenho de ontem, mas vai ter bastante concorrência. Eu realmente não acho que ele espera ter uma corrida fácil, principalmente considerando as equipes que estão por perto dele. Nico venceu a última corrida com um desempenho que Total Wolf chamou de uma pilotagem de alta classe. Ele parece realmente em casa na equipe Mercedes e isso faz com que nos brinde com esses grandes desempenhos. Nico certamente esteve em vantagem sobre Lewis na última prova e também tentará superar seu companheiro de equipe hoje. Não se deve subestimar as táticas psicológicas usadas entre os dois em sua batalha pela supremacia. Vamos entrar para vencer hoje. 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 Música O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente, na zona de DRS. Música 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 ainda por muito tempo. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. Até a próxima.